Geral, olha, quando você vê um bebê fofinho, o que você faz? Olha essa fofura aqui, sente vontade de beijar a bochechinha? Olha, é melhor não fazer isso, deixa eu te explicar uma coisa. Eu quero mostrar essas imagens, pode encher a tela por favor. Esses vídeos viralizaram na internet e são de crianças que ficaram cheias de feridas depois que receberam beijos. Olha isso gente, nós consultamos um especialista, aliás foi uma especialista e a gente perguntou para ela, dá beijinho no rosto da criança pequena, é carinhoso, mas pode transmitir doença? Ela disse, pode, e doenças sérias. E é isso que você vai ver comigo agora na nossa reportagem. Quando a gente olha aquele bebê fofo, dá uma vontade de apertar, beijar, só que esse assunto é coisa séria. Eu acho que eu como mãe, eu posso, agora os outros chegarem, acho que já não é muito agradável, né? A pessoa pode transmitir alguma coisa, né? Eu acho que tem que ter os cuidados, né? Mas evitar de ficar beijando. Não pode, porque pega bactéria, a gente come muita coisa, o neném é sensível, tem que olhar de longe, nem pôr a mão, pode não. Nas redes sociais, muitas pessoas expõem o que esse beijo inocente pode causar. É por isso que a gente orienta, nada de beijar a mãozinha, bochecha, roxinho de bebê, porque os adultos têm vírus e bactérias próprios que se dão bem com os adultos, mas no bebezinho pode ser uma doença letal. Meu filho começou a ter muita febre e a pele dele estava até de cheia de bolinhas vermelhas, e ele chorava muito. Então levei ele imediatamente para o hospital e o médico disse que ele estava com doença do beijo e que alguém que beijou ele transmitiu aquilo para ele. Se já é difícil para os anônimos controlar essa dose de carinho, imagine só quem é famoso. O casal Eliezer e Vitube já fizeram vídeos falando que não permitem beijos na filhinha Lua. A gente faz foto, pode brincar com a Lua, pode mais beijar, não beije a Lua. Na verdade não beije o bebê de ninguém. E olha, quem não permite beijo em criança está coberto de razão. Até porque inúmeras doenças são transmitidas por um simples beijo. O bebê tem um sistema imunológico ainda imaturo, então esse bebê precisa ainda ter contatos e receber as vacinas para poder criar uma imunidade. Então ele é mais sensível a esse contato e ele pode desenvolver doenças graves por conta disso. Então lembrar que a nossa boca é cheia de germes, de vírus, de bactérias, e que a gente adquire muitas doenças através das gotículas que estão na nossa boca. Após serem conscientizados sobre o assunto, os pais e responsáveis têm um papel fundamental para proteger os pequenos. Muitas vezes passa por situações tristes, às vezes até de internações que a gente pega de bebê pequeno, por conta de um contato que a família não conseguiu colocar o limite ali. Então acho que seria legal uma consciência individual da pessoa que beija, sabe? Isso é uma fase curta, gente, é um ano de vida. Depois a gente pode beijar, abraçar, fazer tudo o que a gente quiser, mas é para poder ajudar ali a manter a integridade da criança, da saúde dela, nesse período de vulnerabilidade, né? É, tem que ter cuidado, né? Cuidado, porque você viu, imagina, o bebezinho sofre, né? Então, já viu. Gostou do bebezinho? Nada de ficar dando beijinho não, viu? Gente, obrigado pelo carinho, pela sua companhia.